Olá amigos, tudo bem? Gabriel Arian do canal Objetos Antigos e esse é mais um Eu e o Antigo. Eu estou aqui no Chile passando umas férias com a minha esposa e nós como fizemos o pacote, estamos fazendo alguns passeios aqui em alguns centros turísticos da cidade. E eu vou mostrar para vocês. O nosso primeiro ponto vai ser no Palácio La Moneda, onde haverá a troca da guarda. Enquanto acontece a troca da guarda, eu mostro para vocês o que é o palácio e para que ele serve. Vão acompanhar comigo esse passeio. Até mais! O Palácio La Moneda é a sede da Presidência da República do Chile. Ele também abriga o Ministério do Interior, a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria-Geral do Governo. O Palácio de La Moneda foi projetado originalmente para abrigar a Casa da Moeda, quando o Chile era uma colônia espanhola. Devido a falta de recursos do governo colonial, a Casa Real Espanhola entregou o projeto a um particular. E graças ao financiamento dado por Francisco Garcia Ruidobro, o Palácio foi construído entre os anos de 1786 a 1812. O arquiteto responsável foi o italiano Joaquim Toesca. E a Casa da Moeda foi inaugurada oficialmente em 1805. As suas paredes são construídas com pedras muito grandes, chegando a mais de um metro de largura. Isso tudo para dar à construção a residência necessária aos frequentes abalos sísmicos que ocorrem em Santiago. E na realidade, o Palácio de La Moneda é uma das poucas construções da era colonial que ainda permanecem em pé na capital chilena. Durante a independência do Chile, foi neste palácio que se cunharam as primeiras moedas do Chile independente. Durante o mandato do presidente Manuel Gúnez Prieto, em 1845, o Palácio de La Moneda foi convertido em sede do governo chileno e residência oficial de seus presidentes. A função da Casa da Moeda foi exercida até o ano de 1829. E em 1932, uma reforma acrescentou um terceiro pavimento à fachada sul do prédio. Lá foi a residência oficial de presidentes até o final do mandato de Carlos Ibanez del Campo, em 1958. Durante o golpe de estado de 11 de setembro de 1973, em que foi deposto e morto o presidente Salvador Allende, o edifício foi duramente bombardeado pelos canhões do exército chileno e por aviões da força aérea chilena. Depois de três horas de luta e bombardeando, o Palácio de La Moneda foi totalmente tomado pelo exército chileno. O efeito dos explosivos adicionados ao incêndio que se propagou a seguir, destruíram não só a parte do prédio, como documentos e tesouros inestimáveis, como por exemplo, a ata da independência do Chile de 1818, que foi totalmente perdido. Durante a ditadura de Augusto Pinochet, o Salão da Independência foi totalmente fechado por um muro de concreto, por ordem justamente de Augusto Pinochet, para evitar o seu simbolismo. Após o fim da era de Pinochet e com a redemocratização do Chile durante o governo do presidente Eduardo Frei Rui Staglia, o edifício foi repintado em sua cor original, que é o branco gelo, e posteriormente o presidente Ricardo Lagos Escobar reabriu a passagem para pedestres no interior do palácio e também em gesto carregado de simbolismo reabriu a porta pela rua Morandé 80, quando completaram-se 30 anos do golpe militar de 1973. Por esta porta, o presidente pode entrar de modo tranquilo no palácio, sem usar o portão principal, onde forçosamente deve receber as honras da guarda. Simbolicamente, é onde saem os presidentes ao término de seu mandato. Para quem assistiu o nosso vídeo da violeta parta, a gente vai começar a música. Música 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 Agora vamos para o nosso ponto turístico. Música Amigos, a nossa segunda parada do dia é aqui no Museu de Arte Precolombiano. O Museu de Arte Pré-Colombiano é um museu que faz o resgate cultural de objetos antes da colonização espanhola. Conheceu um pouquinho o tempo. Localizado em um prédio histórico, o Museu de Arte Pré-Colombino é um dos mais interessantes de Santiago. O museu tem em seu acervo milhares de peças do período pré-colombiano, pertencentes a vários povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos espanhóis. Algumas peças datam de cerca de 5 mil anos atrás. O acervo contém peças de vários povos que viviam em diversos locais, como a Mesoamérica, Caribe, Intermédia, Andes Centrais, Andes do Sul e também na região da Amazônia. O museu também tem peças da cultura marajoara, originárias aqui do Brasil. O museu foi inaugurado em 1981. É um prédio de três andares e se parece muito com o Palácio La Moneda, mas também não é para menos, pois foi feito pelo mesmo arquiteto, o italiano Dom Joaquim Toesca. O museu é o centro arqueológico mais importante do Chile. Suas peças mais antigas são as múmias do Complexo Chinchorro, encontradas ao norte do Chile, que precedem há quase 3 mil anos as múmias do Egito. O museu também conta com outros inúmeros objetos e criações de diversas culturas de indígenas anteriores ao século XVI. O primeiro piso é dedicado às exposições temporárias e é onde fica também a biblioteca especializada em arte pré-colombina e sua conservação. No segundo piso, é esse que nós estamos mostrando aqui no vídeo, fica a exposição América Pré-Colombina, que conta com peças indígenas feitas por povos que habitavam a América antes da chegada de Colombo. No andar subterrâneo está a exposição Chile Antes do Chile, é lá onde estão as múmias do Complexo Chinchorro. Infelizmente, é um lugar muito escuro, então nós podemos mostrar apenas uma parte da exposição que está tendo lá. E aí amigos, esse vídeo está ficando um pouco grande, né? Então vamos deixar para a semana que vem a segunda parte da nossa viagem onde visitamos alguns pontos históricos de Santiago do Chile. Então, até a próxima!